o salve sobre galera beleza estamos aí novamente e né fala do meu simulato fala 205 a 2015 do viajar era to presto na hora de almoço beleza mas estamos aqui com o fábio 2015 galera no canal seja tudo bem vindo ao canal é que a graça é você expor a força que vocês estão no canal o apoio que vocês estão dando ao canal muito obrigado mesmo mas trazendo um monte muito top para você por farm 15 que esse tanque de água galera tem que de água muito top mesmo pesada é e aqui acho que é o nome aqui e assim é galera esse é da equipe da equipe da brasil mod beleza aqui no brasil mod com mais um mod de top aí para vocês é esse resolveram para vocês é postar esse mod liberar esse mod lá na página da brasil mod na página no facebook foi para agradecer aí 750 curtida que a página que teve né tá uma página tá crescendo era impressionante e o modelo e é papeamento é joão vitor topa beleza galera vão ver o top aí e também o game é do taillison beleza talisson e galera o link aquela inscrição vai ser adicionado para a página da da brasil mod beleza se vocês dá uma passada na página lá né curtir o mod baixo mod deixa o curtir na página e pude se puder divulgar também seria muita ajuda para a página beleza tem um site da brasil mod também que eu não sei se você não sei se está lá no site também mas o link do site está na inscrição também galera beleza galera que a brasil mod então vamos nessa é um tanque aí galera show onde é que está aqui está no mod é claro nesse carro em carreira tá aqui o tempo é que não mostra aí quanto a quantidade né que dele né mas tá não é muito grande não né galera mas tipo mas não tem que me cara pra quem joga em sítio brasileiro mapa brasileiro morte muito da hora combina pra caramba é que os seus tratores né eu tô usando um trator br 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 um europeu né porque eu não basta eu usar aquele joão de lá né mas precisa usar esse aqui combinou mais atratou pequeno né a capacidade de litros e não dá pra ver mas ela era uma mod show de bola galera só usar né design dele é muito bem detalhado né show de bola mesmo ouviu esse mapa aqui galera é um mapa br esse mapa é fazendo os sonhos se enganar ele se não lembra que eu baixei esse mapa mas é um mapa meio pesadinho mas é um mapa muito bonito também vamos passar aqui no quebra-mola e passar aqui no quebra-mola e olha aqui ela tem que fazer isso né ó ó e o moleche é da hora né galera não sei a capacidade dessa coisa desse tanque né não aparece mas eu acredito que ele seja aos pontos que dá leg mas mas eu quero de fps é nessa conta aqui ó o mapa beleza pesada mas tem pesada tal mod está top pra caramba né mas o mod da brasil mod aí chegando para arrebentar aí no farm 15 é que a gente trabalha mais conforme 15 galera beleza e futuramente quem sabe futuramente estão trabalhando com farm 19 né assim que sair e quem quer curtir o canal curtindo os vídeos aí divulga o vídeo galera divulga aí pra caramba seus amigos aí com o cachorro com o papagaio que vocês puderam estar divulgando é muito bom que é a divulgação de inscrito mesmo verdadeiro não se o escrito foda mesmo que eu tenho sei que tem um monte aí que são foda pra caramba é é melhor do que o próprio todo né o que não conhece a equipe brasil mod é que o brasil mod era é o cabeça lá é o bruno simulator que tem um cano e o toba também e e peça esse dia se tá sem pc ainda olha com preta careta pesada seguir vai furando é só que a colher aqui né eu tô lente a pesada você tem que contém que aqui ó vai 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 que adianta que adianta vai vai passei claro que você General passei galera o chique nem posso lá viu viu eu falei esse mapa é muito da hora mano aí tem que ter mais a tolera aqui mas já eu vou passar na galera tratou se não passa não ela não aguenta não se o mapa que achou de bola galera não sei se tem chegar vocês têm um debate onde abastece a careta né pra ver a quantidade de dela né o pt tolera que ela é o opa fazem ver aqui é um rio que dá pra encher no rio dá pra encher no rio galera vamo lá mas fica atolado mano não fica atolado não pelo amor de deus não enche? não aí opa não aqui não enche não então não terceiro é na caixa mesmo vamos na caixa galera vamos na caixa aqui lá acho que é lá mesmo que enche é um mapinha muito top mano eu curti esse mapa olha aí aqui é uma caixa acho que aqui também não é aqui aqui vamos ver tem até algum lugar aqui acho pesada não sei se é no rio essa terra vermelha mano esse mapa show de bola né galera é isso aí mano finalzinho do vídeo aí vocês vão devem achar algum lugar aí pra encher beleza tô quase atrasado pro trabalho mas é um mod muito muito massa mesmo toco pra caramba parabéns pra brasil mod galera link tá na descrição beleza falou galera brigadão tamo junto até o próximo vídeo tchau tchau fui tchau 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 t